Perto do recesso, Câmara Municipal e Assembleia Legislativa estão debruçadas sobre a LDO, a Lei de Diretiva Orçamentária para 2016. Na Assembleia Legislativa, a LDO tem como foco principal o IDH, segundo informou o líder do governo na casa, deputado João de Deus. Para ele, o foco será a educação, saúde e qualidade de vida. O governo foca o IDH e trabalha com projetos dentro dessas linhas, dessas diretrizes, para que nós possamos alcançar um IDH que seja compatível hoje com os locais mais desenvolvidos no mundo. E o Piauí tem que buscar esses caminhos, eu acho que as diretrizes apontam para onde nós queremos ir. Relatora da LDO na Assembleia, a deputada Elisir Coelho já tem pronto o seu relatório, que será lido nesta terça-feira na CCJ e no plenário na quarta-feira. A deputada informou que nove emendas foram adicionadas ao texto original, algumas delas justamente sobre o IDH. Amanhã, às nove horas, nós estaremos na Comissão de Constituição e Justiça para ler o relatório e discutir sobre as emendas. Na Câmara Municipal, só falta a votação da redação final. O relator vereador José Ferreira disse quais as metas desta LDO. Aprovamos na quinta-feira, em segunda votação, e já foi remetida para o chefe do Executivo fazer a sanção devida, sancionar o projeto. A alteração foi muito pouca, a Câmara alterou a questão de vagas, para que ficasse registrada na LDO a possibilidade de um concurso para o próximo ano nos quadros da Câmara Municipal de Teresina. A LDO de 2016 foi aprovada com várias emendas, dentre elas a do vereador Edvaldo Marques, que trata do concurso público da Câmara Municipal e das emendas parlamentares, que os vereadores vão utilizar em 2016 para obras na cidade. A emenda parlamentar, cada vereador já está na nossa lei orgânica, a obrigatoriedade de orçamento para poder apresentar emendas em obras no município. E os parlamentares também terão aí um orçamento de R$ 671 mil para apresentar em obras em 2016 no município. A L.'"